Conheci uma menina louca ontem e ela ficava muito louca igual eu, ela vinha e voltava, vinha e voltava e eu perguntei Dá um pulinho, você sabe, dá um pulinho e ela sabia, aí ela ficou muito me enchendo sábado porque ela era criança e eu falei Para menina, deixa eu prestar atenção na conversa dos adultos